Alô galerinha do YouTube, estamos aí, hoje nós vamos falar de um tratorzinho muito bom aí, né, que chegou no mercado aí O Case Farmal, 95CV aí, né, como tá falando dele aí, dele e dos seus benefícios, né E mostrando aí pra vocês os itens principais, né, das operações aí, vamos lá Primeiro passo, filtro, né, do óleo do motor, aqui É, alternador, né, como vocês podem ver aí Aqui vocês, toda vez que trocar o óleo do motor, vocês vão completar por aqui, né Tratorzinho já turbinado, né, já veio turbinado aí, excelente passo aí Já veio também com radiador de óleo hidráulico, né, um fato aí, bom aí, que a Case formou aí nos trator Radiador de água, né, como vocês podem ver Filtro de ar interno e externo do motor, né, bateria Um tratorzinho muito robusto aí, né, pelo seu tamanho aí Compressor do ar condicionado, né, como vocês podem ver Reservatório de óleo de freio, né, como vocês podem ver Uma bomba, a bomba injetora dele, uma bomba muito boa, uma das melhores aí, Delphi, né É, uma bomba aí boa Aqui embaixo, aqui, como vocês podem ver Bomba da direção, né, direção hidráulico, né Ela vem diferente aí dos outros tratores aí, né Então vamos lá, bomba hidráulica e direção Filtro de diesel, né Filtro de raccord, separador da água, né Filtro hidráulico, né É um filtrão aí bom aí pra poder tá tirando as impurezas aí Do sistema aí, né Tratorzinho aí de 95CV aí, muito bom É equivalente aí a 100, 110 cavalos aí Sistema hidráulico dele, muito bom Nível de óleo hidráulico, né Ah, o Val é o nível hidráulico, vem aqui, né Sistema hidráulico dele aí Comandos, né, individuais, muito bom aí Sistema de TDP, tomada de força, né Muito bom aí também, tem ele manual e Embreagem lá dentro Aqui é o sistema de chicote, né Pra poder, os implementos porraçais Pra poder tá fazendo a iluminação Reservatório de água pra fazer a limpeza dos vidros, né Muito bom aí também pra questão operacional aí Aqui nós estamos com o implemento O lancer, né O lancer aí pra poder tá fazendo Insameando aí, sementes aí No solo aí E é isso aí, galera Curte aí e deixe seu like, galerinha Tamo junto aí, canal do cabeça aí Não se esqueça Curta e deixe seu like Que se inscreva no canal Tamo junto Tchau 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 Tchau